Música Você pode ajudar a combater a corrupção no país. A partir de hoje está aberta uma consulta pública para ajudar a acabar com esse tipo de crime. O anúncio da consulta pública ocorreu após a reunião da Estratégia Nacional de Corrupção e Combate à Lavagem de Dinheiro, a INCLA, coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça. Pelas regras da ferramenta online, os cidadãos vão ter 30 dias para opinar sobre formas de agilizar processos administrativos e judiciais relacionados a casos de desvio de dinheiro público. Entre os temas abertos às sugestões estão a integração entre os órgãos governamentais, a lei de improbidade administrativa e a criação de estruturas específicas para o combate à corrupção. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dá exemplo de como as sugestões podem ser utilizadas para melhorar o combate à corrupção. Pode ser medidas administrativas do Judiciário, medidas administrativas do Executivo, medidas administrativas do Ministério Público. Então é perfeitamente possível que nós, a partir das sugestões, busquemos dar a formatação jurídica adequada, seja para a apresentação de projetos de lei, seja para o desenvolvimento de políticas. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, lembra que qualquer cidadão pode participar da consulta pública. Acreditamos que haverá um envolvimento maior de estudantes da área de direito, de controle, professores, núcleos de pesquisa e universidades. Mas a consulta, indubitavelmente, indiscutivelmente, é aberta a qualquer cidadão. O ministro da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão, destacou a importância da integração entre os poderes e as instituições públicas para o enfrentamento do desvio de dinheiro público. Nós precisamos efetivamente ter uma estratégia e um plano tático operacional adequado que possa ser monitorado e prestado contas e que possa efetivamente combater exemplarmente a corrupção. Para acessar a plataforma digital e participar da consulta pública, basta acessar o endereço do Ministério da Justiça. As sugestões podem ser enviadas até o dia 8 de julho.